Paixão da Ná 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 Um sorriso O cego procurando a luz Da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Nem a fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Se o único de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o teu segredo Sinônimo de amor é amar Aê! 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 O segredo nos traz Aê! 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 Aê!